Música Buenas galera, aqui é o Laércio Chaleira de novo, estou trazendo esse canhão 14x8, 10 afinações, casco 100% araucária, com anéis de reforço interno, bordas de 45 graus, tem essa placa aqui personalizada também, que é do cliente, acessórios então, peles remo, canoas e aros padrão Fischer, esteira de 40 fios, então se liga! Música 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 Se inscreva no canal.